Olá, estamos de volta com o repórter NBR com umas notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto. João, quais as informações de momento? Olha, Jaime, é o seguinte, acabou agora há pouco, tem poucos minutos que acabou aí essa reunião, essa primeira reunião do grupo de trabalho com representantes de centrais sindicais e do governo, dos ministérios da Fazenda, do trabalho, da Casa Civil, para discutir aí a questão da Previdência Social. Depois dessa reunião, o assessor da Casa Civil, Marcelo de Siqueira Freitas, disse aí que essa foi a primeira reunião e que, portanto, o governo fez uma apresentação da transição demográfica, a situação pela qual passa o país, de que a população está envelhecendo. Também ele disse que o governo apresentou números relacionados à Previdência, a arrecadação da Previdência, as desonerações e despesas relacionadas com a Previdência. Segundo o assessor, ficou definido que as centrais sindicais vão, a partir desses números aí que foram apresentados, vão discutir e apresentar uma proposta com os princípios de uma reforma da Previdência Social. Essa proposta, então, vai ser recebida pelo governo federal, que vai analisar e, até o dia 3 de junho, vai devolver aí essa proposta apresentada pelas centrais para a discussão. Quem também falou com os jornalistas, depois desse encontro aí, foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele disse aí que está mantido esse prazo de 30 dias para que seja definida uma proposta de reforma da Previdência Social, esse prazo definido pelo presidente interino Michel Temer. Segundo o Eliseu Padilha, a reforma trabalhista, por exemplo, vai ser tratada num segundo momento depois que a questão previdenciária for definida. Padilha disse também que o objetivo do governo é que a Previdência seja sustentável e que isso interessa principalmente aos cidadãos, aos usuários do sistema, à sociedade e aos mais aposentados como um todo. Esse encontro, então, acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e alguns representantes das centrais sindicais também falaram com os jornalistas. Enquanto isso, no Palácio do Jaburu também acabou agora há pouco a reunião do presidente interino Michel Temer com líderes do Senado Federal. Foram líderes de 10 partidos do Senado Federal que participaram dessa reunião. Também participou o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, desse café da manhã no Palácio do Jaburu. Essa reunião também acabou agora há pouco, pouco mais de meia hora, cerca de meia hora. A gente lembra aí também que hoje à tarde o presidente interino Michel Temer tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Às 13h30 da tarde, Michel Temer recebe aí o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e depois, às 5h da tarde, o presidente interino tem agenda com Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Jaime. João Pedro, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto e hoje à tarde também está marcada para as duas horas. Daqui a pouco, a cerimônia de transmissão de cargo ao novo ministro de Relações Exteriores, José Serra. Já temos imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. Se não, ainda não, não temos, o novo chanceler foi eleito senador em 2014 e se licenciou do mandato para chefiar o ministério. Quase 14 milhões de famílias vão ter a renda complementada pelo programa Bolsa Família neste mês de maio. Os pagamentos tiveram início ontem e seguem até o próximo dia 31. Nesse período, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir mais de R$ 2 bilhões às famílias de baixa renda inscritas no programa. Para saber o dia em que o recurso vai estar disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número de identificação social impresso nos cartões. O valor fica disponível para saque por 90 dias. Em quatro anos, a Lei de Acesso à Informação estabeleceu uma nova relação entre o cidadão e o Estado. Só nesse período, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso a informações de órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Ter acesso a informações públicas, como por exemplo, de que forma o governo está usando o dinheiro arrecadado com impostos, está na Constituição. Mas a lei que regulamenta esse artigo só entrou em vigor em 2012. Quatro anos depois, muita gente desconhece a lei. Não, não conheço, nunca ouvi falar. Ouvi falar, sim, por sinopse das redes sociais, mas não sei bem a fundo, né? Qualquer pessoa pode pedir informações de seu interesse aos órgãos públicos. E é possível solicitar pela internet. Quem mais faz uso dessa ferramenta são os jornalistas e as organizações não governamentais ligadas à fiscalização e ao controle dos gastos do dinheiro público. Desde que a lei entrou em vigor, foram 400 mil pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão e SIC, canal unificado de recebimento dos pedidos de acesso, foram quase 380 mil pedidos ao Poder Executivo Federal. 98% foram respondidos em um prazo médio de 14 dias. A ONG Transparência Brasil é uma das instituições que atuam com a divulgação de dados públicos e encontrou na Lei de Acesso à Informação a ferramenta ideal para desenvolver seu trabalho. A administração de qualquer forma é obrigada por lei a responder. Se não responde, ela está infringindo a lei. Sem dúvida, a gente está num momento agora muito diferente do que era há quatro anos atrás. Existem instrumentos de fato para fazer a solicitação de informação. A lei mudou a cultura da administração pública. Antigamente a informação era da administração e ela pouco disponibilizava ao cidadão. Hoje a informação é pública do cidadão e como regra assim tem que ser tratada. Então isso demonstra, na verdade, que o Estado brasileiro está mudando o seu comportamento e a cultura pró-transparência. Controlar os gastos públicos e planejar o orçamento dentro dos limites desejados. A Semana Nacional de Educação Financeira foi criada para conscientizar a população sobre os benefícios de uma vida organizada financeiramente. Você sabe organizar bem os seus gastos? Hoje eu consigo ter mais um equilíbrio, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, dos anos, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo e priorizando mais, né? Mota de água, luz, condomínio, despesas com carro, compras, tudo isso eu sempre faço. Para conscientizar os brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro, mais de mil atividades estão sendo oferecidas em todo o país na Semana Nacional de Educação Financeira. É um movimento que estamos realizando no Brasil, também é algo que acontece mundialmente, para chamar a atenção de toda a população para a importância da educação financeira. Como gastar a própria mesada? A importância de economizar parte do que ganha e saber bem o preço do que vai comprar. Essas são algumas das lições aprendidas pelas crianças e adolescentes na Semana Nacional de Educação Financeira. E os escoteiros lançaram uma missão. Quem cumprir as tarefas de educação financeira ganha um novo distintivo. A gente recebia mesada e eu sempre economizava para conseguir coisas maiores, por exemplo, presentes de aniversário e essas coisas. A iniciativa dos escoteiros tem o apoio do Banco Central, que vai fornecer o material didático sobre o assunto. A ideia é formar adultos mais conscientes sobre a importância do equilíbrio financeiro. Quem consegue gerir melhor as suas finanças vive de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Os recursos são poucos em alguns casos e, portanto, lidar com eles de maneira consciente certamente vai afetar de forma positiva a vida dessas crianças. E parece que as crianças estão aprendendo direitinho as lições. Quando eu guardo dinheiro, eu geralmente penso se eu vou precisar de um resto ou não. Eu guardo tudo que eu ganho, eu guardo para quando eu poder ter um dinheiro bom, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou poder comprar. Essa já é a terceira edição da Semana Nacional de Educação Financeira e a programação vai até 22 de maio. Mais detalhes na página do evento na internet. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!